Bom dia, como vocês estão? Meu nome é Celipe e estamos aqui Praia Grande, São Paulo, Brasil Nós estamos, além do São Vicente e do Neste Mongaguá 45 minutos de São Vicente 50 minutos, não, uma hora de São Paulo Justo acima para o oceano, para a praia E aí você vê Praia Grande A lota de construções extensivas aqui Em frente ao oceano Em frente ao oceano, Praia Grande, São Paulo, Brasil Hoje, não é normal, né? A água é tão clara E tão brilhante Você pode ver uns 50 metros em frente Talvez 4 metros você pode ver na água Hoje, é bom pra praia, né? Se você vai praia praia, perto do oceano A próxima das pedras, né? A roca Hoje, é realmente ótimo É incrível Porque você pode ver uns 50 metros em frente A gente vai praia praia 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 E aí eu vou te mostrar o resto da praia Você pode seguir a playlist Tendo recordando em português e inglês Você pode ver um monte de pessoas Hoje é uma roda É um dia de trabalho 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 Então, as pessoas vêm na praia De São Paulo, São André Muitos lugares Se você gostou de subscrever E compartilhar o vídeo com amigos Não esqueça de subscrever Me segue no Twitter, Facebook, Instagram Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.